Música Quando o povo nas ruas sorrir E a bandeira de um ovo flores Eu vou cantar Quando as setas saírem no chão Quando as mesas se encheram de cor Eu vou cantar Quando as nuvens recebem o chão Destruídos em todos os que Tomem a tua paz Quando as nuvens se encheram de cor E a bandeira de um ovo flores Quando as nuvens se encheram de cor E a bandeira de um ovo flores Quando as nuvens se encheram de cor Destruídos em cada nação Eu vou sonhar Eu me entregou de céu ao peço Fascinando só no coração Para que eu fale Como a nossa verdade se encher Que a mentira de um ovo flores Pedra da justiça Sem mais congas os ensai letra A benção vai ser assim Caminou-se o rir da canção Cantarás de novo Dona amor e a certeza de nós Vem lá Aceitam o ritmo se ouvir a canção Não parar Dona amor e a certeza de nós Vem lá Amém